Essa Mulher Essa Mulher Me Deixa Tão Pirado Essa Mulher Me Sorri Faz De Pouco Essa Mulher Me Deixa Desconcertado Então Vem Manda Um Beijo Pra Ela Tô Louco Manda Um Beijo Pra Ela Faz Bem Manda Um Beijo Pra Ela E Diz Que Ela Sempre Será O Meu Bem Manda Um Beijo Pra Ela Tô Louco Manda Um Beijo Pra Ela Faz Bem Manda Um Beijo Pra Ela E Diz Que Ela Sempre Será O meu bem Diga lá Essa Mulher Me Deixa Muito Louco Quando Ela Vem A Vida Me Sorri Quando Ela Faz Saudade Me Devora Parece Que Arrancaram Tudo Em Mim Essa Mulher Me Deixa Tão Pirado Essa Mulher Me Deixa Muito Louco Essa Mulher Me Sorri Faz De Pouco Essa Mulher Me Deixa Desconcertado Manda Um Beijo Pra Ela Tô Louco Manda Um Beijo Pra Ela Manda Um Beijo Pra Ela Faz Bem Manda Um Beijo Pra Ela Me Diz Que Ela Sempre Será O Meu Bem Uh, 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 então vem Uh, 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 então vem Uh, 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 manda um beijo pra ela Vamos falar de nós dois Vamos Da nossa história Vamos enfrentar juntos A tempestade Por tudo que vivemos Ela nos causa medo Por todos os segredos O nosso é bendito Se você me deixar prometo que eu grito até Acordar Deus Eu sei sair do brumo Mas quem nunca saiu Eu já pisei em brasas Pra te provar quem sou Você é meu amor É luz, é precioso Você é meu amigo Cara mais tem gozo Vamos falar de nós dois Vamos falar de nós dois Vamos Da nossa história É que enfrentamos juntos rio e mar E tempestade Lembro que a inveja Eu já pisei em brasas Eu já pisei em brasas Pra te provar quem sou Eu já pisei em brasas pra te provar quem sou Você é meu amor Eu já pisei em brasas Eu já pisei em brasas pra te provar quem sou Eu já pisei em brasas pra te provar quem sou Eu já pisei em brasas pra te provar quem sou Eu já pisei em brasas pra te provar quem sou Tenho aqui algo que grita e que acredita neste teu olhar Tenho aqui dentro do peito algo sufocado que quer se esconder Tenho tantos sonhos, tive tantos medos, mas tenho que prosseguir Sei que nada será fácil quando o dia vai Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos muda A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra vó Homem que se atreve como antigamente a daí virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta O tempo que voa é o mesmo que calou os segredos que não voltam mais Mesmo que esse amor arranque o conto de fadas que eu sonhei lá atrás Hoje sinto muito, não sente o que sente, é que a fila desandou Hoje a mulher carente aprendeu com a vida disfarçar a dor Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra vó Homem que se atreve como antigamente a daí virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Olha só meu companheira Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra vó Homem que se atreve como antigamente a daí virar as costas Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Nossa rainha Roberta Miranda! Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara a porta Com vocês daí lá! Hoje de amor procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul Procurei remédio na vida noturna A dor do amor é com outro amor que a gente cura Vem curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram a dormir E a dama da noite E a dama da noite estava comigo também se foi embora Fecharam-se as portas sozinho de novo Tive que sair Tive que sair E a dor do amor E a dor do amor é com outro amor hoje E a dor do amor é com outro amor Da noite o sábado comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais e não consigo me lembrar Se canto, qual é o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Obrigada, rainha Nayara Zezedo Roberta Miranda Dói sentir que o nosso amor aos poucos está morrendo Os nossos sonhos, nossas vidas se perderam Foram tantas brigas que o amor adormeceu Tudo eu lhe dei Meu coração a você eu entreguei Sua indiferença me matava, eu chorei Estamos juntos, sentindo solidão Por favor, Nayara Vai Por Deus eu peço, deixe-me sofrer em paz Meu rosto hoje por amor está marcado E tantas noites que eu não consegui dormir O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolvo as minhas forças pra lutar Pois minha vida, essa eu dei para você E tantas noites que o amor adormeceu 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 O que eu lhe dei De presente você pode desfazer Por Deus devolvo as minhas forças pra lutar Pois minha vida, essa eu dei para você Um dia você chega e deixa o meu coração desesperado Tão acanhado, mal acostumado Louco, indeciso pra te ver Me bate uma saudade, são seis horas da manhã Às sete eu acordo, o coração bate em mafora, estou perdido Estrada é longa, estou sentindo Todos se perderam em você Agora é hora de recolher as tralhas Já são nove horas, só não me esqueceu O dia lá fora tem tanto sol queimando Porque aqui dentro o dia tá chorando Agora é hora de recolher as tralhas Já são nove horas, só não me esqueceu O dia lá fora tem tanto sol queimando Porque aqui dentro o dia tá chorando Oh, tempo volte atrás Ontem te conheci Jamais esquecerei Jamais esquecerei O teu olhar pra mim Me lembro a hora exata Dizem pra meia noite Mas parecia Mas parecia uma fada Mas parecia uma fada O dia lá fora tem tanto sol queimando Porque aqui dentro o dia tá chorando Agora é hora de recolher as tralhas Já são nove horas, só não me esqueceu O dia lá fora tem tanto sol queimando Porque aqui dentro o dia tá chorando Agora é hora de recolher as tralhas O dia lá fora tem tanto sol queimando Porque aqui dentro o dia tá chorando Você desmereceu o meu sentimento Você não quis ouvir o meu socorro Gritei, me agarrei naquele galho Pra não afundar de vez Você tem um alguém que nem sequer olha Você se envaideceu, me iludiu E eu fiquei aqui plantando vida Na esperança de sorrir e ser feliz Agora não adianta chorar Agora não adianta chorar Alguém já disse que é preciso conhecer Um canalho ao menos uma vez Que é pro coração ficar esperto Não adianta chorar E não cair em certas armadilhas É assim a minha vez Quantas vezes te trai por você zumbar de mim Pra terminar Em casa Em casa Mas sempre sai pra vasculhar o lixo alheio E quando E quando ele percebe que tudo é ilusão O homem volta pra pedir perdão Número E contar de um a cem Número um Número um Um canalho encantador Aquele que te prende na cama Na hora de fazer amor Número dois Aquele que te envolve Por você ser carente E te enrola Como um cobertor Número três Agora sim é minha vez Quantas vezes te trai Por você zumbar de mim Pra terminar Quantas vezes eu chorei Quanto mal você me fez Já não tenho amor pra dar Pra terminar Somos dois apaixonados Somos filhos do pecado O melhor mesmo é tentar Você Desmereceu Meu sentimento Simone e Simaria É linda São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve um sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tenho Dar vida a minha vida Que entreguei em suas mãos Nossos momentos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus Foi Deus que trouxe de voz No meu caminho Pra me mostrar Pra me mostrar que não sou nada Sem você Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito O que aplaudi E nos dá fora Só mesmo amor De corpo e alma pra vencer essa batalha Seguimos juntos pra quebrar essa muralha E receber das mãos divinas o troféu do amor Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Todo mundo, todo mundo, vem! Vou confessar, renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem resposta Não acredito que conheci você a caso do destino Foi Deus quem trouxe depois do meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Sem você Sem você Sem você Chora, chora não, caralhinha! Chora não! Obrigado, gente! Vem cá, meu tenho, ai, 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 to aqui! Vem me fazerjo o medo, ai, iui, ui, 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 ui O cheiro me enlouquece muito mais, faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar pó quebaião, pra ver o fim de tudo que é cria Vamos misturar nossa emoção Brincar, amar, 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 amar E é tão grande e não sai Que bola remexe o que é mais E é o som, sol, cada vez É o fogo do amor que estendei Vem cá, meu, vem, go Ai, ui, ui, ai, ai, ai É que eu canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá, meu tempo, ai, ui, ai, sol, sol Aperta! Arrasa, arrasa, arrasa Vem cá, meu tempo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver o fim de tudo que é que dá Vamos misturar nossa emoção Brincar, brincar, amar, amar, amar O que entra por dentro e não sai Que bola que mexe, que é mais É o sangue que solta na veia É o fogo do amor que incendeia Vem cá, Roberta, ai, ui, ui Eu que canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem, vem, vem Vem cá meu tempo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu tempo, ai, ui Solange Almeida, Roberta Miranda E o mundo lá fora Chora, grita, implora, finge que sorri Lá tem uma estrada de recordações Tudo o que vivi Tem o canto do vento, o cantar do lamento A cadeira do meu pai Tem a lua chorando, o café requentado Coisas que não voltam mais Deus, que saudade danada do vento Por onde passam as folhas sempre lindas a bailar no ar Estou aqui sentada admirando o que é belo Vendo a lua iluminar, abraçando a rua deserta Deus Do universo, dos versos, das rimas Como é que pode duvidar da natureza? Responda então quem fez pra nós tanta beleza Quem deu ao ventre o poder de receber Ou conceber a criatura que é você Parece que a esperança Ilumina Sempre me rege, me guarda e me dou fé Ilumina Sempre me rege, me guarda e me dou fé Tem o canto do vento, o cantar do lamento Tem o canto do vento, o cantar do lamento A cadeira do vento, o cantar do vento, o cantar do vento Tem a lua chorando, o café requentado Tem o canto do vento, o cantar 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 A cadeira do meu pai Tem a lua chorando O café requintado Coisas que não voltam mais Tem a lua chorando O café requintado Coisas que não voltam mais Santo anjo do Senhor Miami Maraíza pra vocês A cada dia que se viveu Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor não perde consciência Dos sonhos que sonhamos em segredo Vá com Deus Vá com Deus Deitar Nos braços de nós dois Saquei Vá com Deus 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 Complicada Vá com Deus 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 Todo o meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Tem minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade de Sábia A majestade de Sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero ver adentrar as vagas onde o chó se erveu Aqui eu vejo plantas lindas e cheirosas Todas dando minha passagem perfumado por comer Ah, tô indo agora pra um lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Tem minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade de Sábia A majestade de Sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar a realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu este tão desconhecido Jamais serei traído Jamais serei traído Este mundo sou eu Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade de Sábia A majestade de Sábia A majestade de Sábia A majestade de Sábia Ai, 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 ai Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade de Sábia A majestade de Sábia Vamos agora ouvir o público Se levantou o público da mão pra cima da senhora A mão da gente de água Vou voltar Vou voltar o coração do lado de mim Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardais Cantando para a majestade de Sábia A majestade de Sábia A majestade de Sábia O amor me deixou arrancando minha alma O dia se fez tão nublado pra mim O sol despencou pra secar minhas lágrimas Valeu Te dá minha vida inteira de sonhos Embora sofrendo muito mais com abandono Eu caio de pé com minha dignidade Oh Deus Oh Deus Repulsa tuas mãos no meu peito e sente Que hoje eu sou uma árvore sem semente Que foi arrancada do chão sem dar flor Hoje sou pintor sem tinta nem pincel Sou filho sem mãe Sou um galho sem flor Oh Oh Ator de teatro sem representar Sou amor marcado com medo de amar Valeu toda a dor ao descer ao inferno Renasso das cinzas Levanto e supero Levanto e supero Hoje sou pintor sem tinta nem pincel Sou filho sem mãe Sou um galho sem flor Oh Ator de teatro sem representar Sou amor marcado com medo de amar Valeu toda a dor ao descer ao inferno Renasso das cinzas Levanto e supero Lê, 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 l Sou filho sem mãe, sou um galho sem flor Ator de teatro sem representar Sou amor um arcado com medo de amar Valeu toda dor ao descer ao inferno Renasço das cinzas, levanto e supero Renasço das cinzas, levanto e supero Isso é a mulher! A mulher! Sempre fêmeas!